Música O deputado Gessé Lopes do PSL afirmou em plenário que quase uma centena de jovens atletas paralímpicos catarinenses não poderão participar de um campeonato em São Paulo devido a problemas na inscrição que deveria ter sido realizada pela Fesport, entidade vinculada ao governo do estado. As Paralimpíadas escolares acontecem entre 22 e 27 de novembro na capital paulista reunindo alunos com deficiência com idades entre 11 e 16 anos. Segundo o parlamentar, a não participação poderá inclusive impactar na concessão de bolsa atleta do governo federal. A Fesport tem a função de fazer as inscrições dos alunos que vão representar Santa Catarina no campeonato para o Olímpico Nacional que aconteceria em São Paulo. Infelizmente ela deixou por duas oportunidades passar o prazo e agora se perdeu todas as oportunidades desses alunos entre 11 e 16 anos, portadores de deficiência que já vinham treinando para esses eventos, agora não poderão participar. E não podendo participar desses campeonatos, não poderão também participar do plano americano que é de 4 em 4 anos, não poderão participar do camping também que é outro evento importante para eles. E o mais importante, não podendo participar desse cronograma de campeonatos, eles não podem pleitear o bolsa atleta federal que é disponibilizado para quem participa desses campeonatos. Infelizmente até atletas, alunos que são carentes, que dependem e precisam desse valor, estão prejudicados agora. Então nós estamos aqui fazendo essa denúncia, nós estamos agora exigindo que o governo faça alguma coisa.